E aí galera, beleza? Aqui é o ArtTV, e hoje é o próximo episódio de Capitão, episódio 30, olha que legal, olha a idade da Monquês, cadê ela? Opa, meu amigo, pode dar a boa? Ei, amiga, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, dá a bundinha, dá a bundinha. O que você tá fazendo aí? Eu vim fazer o oi pra galera, é porque hoje é o episódio 30, eu e a Monquês, temos conquistas a fazer esse mundo, amiga. Você tá pronta pra conquista de hoje? Tô, manda a boa. Eu não soube que tem a conquista de comer o bolo, hein, tô sabendo que tu tá comendo. Hum, vou deixar pra você. Quem sabe se você ia comer? Esse bolo aí tá valendo, esse bolo é sério, galera. Quem comer esse bolo aqui vai ter estresse. Que loucura, né? E eu tô de olho, porque podem comer o bolo e colocar outro lá e, sabe, disfarçar, né? É, podem mesmo. Podem mesmo, né? Podem mesmo! Mesmo, essa galera aí que pode mesmo. Pode mesmo! E fale baixo, villager. E pode que eu sei que tem alguém que pode? Exatamente, mas hoje, amiga... Hum. A gente tem que subir um villager aqui em cima. Esse aqui tá feito tem 10 anos aqui. Então, mas tem que subir um villager, né? A gente tem algo pra subir aí. Ai, eu tenho raiva que até hoje eu não tenho uma achada. Eu vou fazer uma achada. Toma, tu... O que me dá? Não, não, não. É bom que cada um tenha o seu pra separar, tá ligado? Senão vai bagunça. E seguinte, galera. A gente vai precisar de algas. E a gente vai pegar as algas do baú, porque a gente tem que subir isso aqui. Meu Deus. Olha, eu cheguei! Amiga, tem uns problemas aqui, viu? Eu sei. Isso aí não vai funcionar. Ah! Vai ser assim agora. Não vai funcionar. Tá, tá. Então como é que a gente vai fazer funcionar? Da última vez a gente botou uma porta. Uma porta, né? Legal. Toma aqui tua alga. Obrigado. É, eu vou fazer um... Bom, né, meu? O que é isso, velho? Por que tu tá... Ele tá tipo assim, tô me sendo assistente. O que é isso? Automatizei a série, rapaziada. Vamos, Alexa. É isso, velho. Por favor, pega a... Eu sou a Alexa dessa série, meu amigo. Automatizei, galera. Quem diria que eu não ia conseguir esse ponto, hein? Eu, hein? Eu ia conseguir, hein? Ó, consegui pegar a porta. Eu peguei a porta. Mas eu acho que também pode ser a portinha. Ó, vamos... Vamos evitar conflito aqui, tá? Eita, eu caguei aqui o negócio. Como tudo, né, que você faz. Ai, eu acho que eu tava ativo. Eu devo ter feito antes. O quê? Como é que eu te digo isso? Eu vou achar as palavras certas. Você cagou. Já tava funcionando. Eu tinha feito antes. Ô, meu amigo. Vai, deixa eu fazer isso de novo. Não, o pior é que alguém tem que subir ali pra botar... Hum... Você! Eu não sou assistente! Ha, ha. Mas, irmão... Olhando pra mim, fazendo... Hum... Como se eu fosse um pedaço de hambúrguer. Ai... Não, não vai tá olhando. Ó, aproveita que tá indo ali nos baús. Pega o bonimil pra mim. Já tá. Por que que você não pegou? Você droppou no chão, amor? Dropei. Desculpar? Não. Por que você tá bravo comigo? É uma série, é um trabalho em equipe. A gente tem nossos objetivos, tá ligado? Tem certeza que o Village vai conseguir passar nessa porta ou é melhor pegar um portão? Ele passa por essa porta. Ele não tá maluco? A gente vai ter que escolher um. O Village passa aí. Eu vou sortear o Daniel. E a gente tem que fazer um troco com ele, tá? Então não deixa o Village, sabe? Ah, entendi o que é que deu aqui. Daniel. Ah, eu congelou. Congelou? Aqui é alto. Eu não acredito que você fez exatamente aí no bioma de... Não. Não, mas é... Não. Aqui é o bioma de rio. Aqui é alto. É alto. É frio, é frio. É frio? É frio, é frio, é frio. Mas por que que não neva aqui? Não neva? É porque nem todo lugar fica neva no equatório. Só é frio, entendeu? Quem não, hein? Quem não? Tu acha que eu tô mentindo? Sim. Não, eu não sou mentir, não. Eu acho que... Ó, vem aqui, ajuda o teu amigo. Eita, que legal. Toma aqui, ó. Você tem essa estética, né? De arquitetura. Eu tenho... Agora ele tem que trazer um vidro de pra cá. Calma aí. Qual a melhor forma? Vem, pioleto! Eu tava precisando fazer um monte de cerca. Daí ele vindo, né? Tô sequestrando um aqui, já. Preciso disso. Vai, pioleto! Meu Deus, eu pego um. Cadê ele? Tá, tem que fazer ele entrar aqui. Vou fazer um barco, né? Tá, peraí. Primeiro eu boto o nome dele de Henrique, que foi um dos membros do canal recentemente. Henrique vai subir. Ah, tu vai fazer o Henrique fazer uma volta lá pra cima? Dá uma voltinha? Vai Henrique, tem um risco de vida aí. É, na verdade, tem que botar a Kel primeiro, né? Não vou ser maluco também, né? Toma aí, ó. Tô fazendo barco. Vê aí, ó. Viu já? A minha mão! Muteu problema. Qual que é o problema? Como é que eu não sabia que chegou no teto já? Vai ter que checar. É bom alguém subir, né? Aí, calma. É só empurrar ele aqui devagarzinho, não? Não sei. Eu só sequestrei ele. Ó, não dá mais. Então foi. Ai, que susto! Pegou! Quebrou? Quebrou, deu certo, deu certo. É só empurrar ele aqui agora. Caramba, vou empurrar o Henrique. Não, peraí, 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 peraí! Quais trocas que ele faz, né? É bom ver as trocas primeiro dele, né? Ah, é? Coisa fácil. Coisa fácil? Mas eu não tenho umas coisas fáceis, tô falando. E se eu não tiver? Tu não tem pedra? Eu tenho pedra. Eu tenho duas. Isso é de 16. Tá, e aí? Você se vira quando ele chegar aí em cima. Calma aí que eu tô dizendo... Peraí, como... Tô tentando enviar o homem? Peraí, tô te fazendo uma ideia boa aqui. Ele é teimoso, né? Não é errada. Esse menino... Ai... Que menino teimoso? Caraca, eu acho que... Que é? Eu falei, ele tava mais longe. Pois é, ele é muito teimoso! Pô, vamos... E troca pedra, né? Desses 20 pedras. Eu vi ele aqui. De frutas, queimadinha. É queimadinha ainda, amor! Ai, que raio, mano! Rapaz... Mas tu não avisa, pô. Eu ia chegar com o pedregulho lá. É... Mas eu falei pedregulho, eu falei preda. Entendi. Pois é. Vai ser assim agora, então. Tranquilo, tranquilo. Tá com nada, hein, meu irmão? Tranquilo. Eu acho que se eu for de ré, vai dar certo. Peraí. Nossa, você tá com problema com ele aí, né? Esse Henrique é teimoso. É. Carro do nome, né? Ó, tá quase! John, tu vai ter que fazer o seguinte. Não, não. Eu vou ter que fazer nada. Ele troca o que mais? Porque pedra aqui tá muito esquentada. Tá demorando. Clay. Clay? Clay a gente tem. Mas é Clay Broco ou é Clay... Pequenininho? Clay, Clay, Clay. Clay Bloco ou Clay Pequenininho? A Bolota de Clay. Tá, a Bolota a gente não tem assim fácil, não. Tem sim, meu amor. Não, eu não tô... Ó, tô falando o quê? Fácil. Tem naquela água ali, ó. Será que isso aqui dá pra chamar? Não dá. É só quebrar, né? Eu não aguardo da vossa senhoria. Pronto, fiz as dezesseis pedras. Vamos lá, puxar ele. Vossa senhoria, por favor, quebre meu barco. Ai, ai. Calma, calma, calma. Eu acho que vai dar certo se você quebrar. Ó, fecha, fecha! Fecha e quebra! É isso que eu ia fazer, é isso que eu ia fazer. Se ia mesmo, será? Eu ia, eu fiz... Calma. Eu tava botando fé, não, se eu ia fazer. Ah, tá bom. Não precisa ter fé, não. Eu vou fazer aqui. Tá batendo em mim o quê? Tava, a vossa senhoria estava no lugar. Eita! Como é que eu ia botar assim? Tudo bem, tudo bem. Joga ele pra cima. Tá chovendo. Ai! Tô fazendo... O que tapou o teto? Como assim? Põe ele aí. Entra! Entra aí! Vai! Ele foi? Não, deu certo. Foi. Foi mesmo? Já, já ele chega. Não me entra, né? Já, já ele chega! Olha, tá nevando aqui. Mais de água, congela. Aí, cheguei. Cheguei. São 20, pera, mu! São 20, não são 16! Eu falei 20. Foi, então eu fiquei maluco. Mu, arruma quatro pra dar pra mim. Tá bom. A primeira vez eu falei 16, mas a segunda eu falei 20. Entendi. Que legal. Passei honesto, tá legal? Que eu tô tentando trabalhar mais com honestidade hoje. Coisa boa, né? Vê se consigo... Não sei se eu simplesmente não pego o andesito, hein. Tô indo. Consegui. Tô voltando, peraí. Ai, eu errei a pérola. Toma. Ei, homem! Eu peguei! Vou jogar aí pra você pegar. Não, não quero. Eu já peguei. Eu já peguei 20. Eu tô com 20 pedras aqui já. Tá chegando aí. Ele tá vivo só. Tá vivo. Que beleza. Ai, meu Deus. Beleza, pegou! Spawnou o endermite aqui com a pérola. Matei. O quê? Fala o endermite com a pérola. Você sabia que os endermans não gostam do endermite? Sério? Brigaram? Sabia? É, quando você coloca o endermen do lado do endermite, ele vai querer caçar o endermite. Mentira. E brigaram com você essa briga, amor? Tu que é boa de história. Foi, foi, menino. Eu tava lá? Foi, o endermite pegou a mãe do endermen. Mentira! Foi! Creuza! Foi ela mesmo. Caraca, gente. Mas, peraí. Pegou, não se namorou? Não, pô. Dá uma volta. Calma aí, também. Ah, dá uma volta. Entendi. Nossa, que... Ela morreu! Eita, vamos subir, vamos dormir. Nossa, vou ter pensado ele com essa história. Ó, ó, ó! Cê é creuza! Cê é creuza, estromão aí. Estromão, tu ouviu estromão, não? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É, é perigoso isso aí. Tu fica... Ó, ó! Tem ninguém mais tranquilo aqui. Nem parou a chuva ainda, mãe. Parou legal. Mas, tudo bem, tudo bem. Ó, fizemos a missão mais difícil, né, amiga? Sim. Então, que agora é o seguinte. A gente vai ter que visitar um lugar legal, que você gosta muito. Essa adivinhada. Não sei se é muito legal, mas eu já não tô achando legal, já. Já não tô achando legal. E eu vou colocar um do panda de mei. Mei o quê? Mei panda. Mei? Mei. Ah, mei. Por que mei? Ah, tá! Ah! Mei? Mei? Mei o quê? A gente vai no Nether. Já pega sua botinha. De ouro. Não. Não sou de ouro. Eu sou aniquiladora de piglins. Eu tô full netherite. Nem o gato acreditou. O gato olhou pra mim, velho. É que o gato John Vitor morreu, né? É triste. É. Triste, né? Falei pra não botar o nome de gato John Vitor? Vamos lá. Por quê? Por quê? Parou, parou, parou. Eu parei o vídeo agora. Parei. Parei. Você vai me explicar qual o problema tem a mão na mão do gato John Vitor. Acabou. Se a cara, puta, serve. Eu parei o vídeo agora e você vai me explicar. Se a cara... Olha, acho melhor deixar em príncipe. Em príncipe. Deixa em príncipe, então. Vou deixar em príncipe. Ai, ai, ai. Vamos pras modas. Eu não entendi. Em príncipe. O que é isso, cara? Vou deixar em príncipe. Tu vai ver quando encontrar esse em príncipe. Vou brigar com ele. Esse tal de em príncipe. Que tu fica comentando. Cuidado com isso pra tu não cair. Ai. Caramba, eu tô bem cuidadoso mesmo. É, eu tenho um anjo da guarda que me protege. É, sou eu. Vai pra onde? Pra cima. É pra onde? Eu tô botando no bloco. Olha que alegria. Ela vai dar TP. Ó. E aí, tudo bem? É que eu tô com roteiro aqui, foi mal. Eu tô com roteiro do vídeo da mão. A gente vai explorar as bordas. O quê? Eu tenho que levar os 5 mil euros do ladder, pô. Lembrando, o ladder tem vários biomas. O quê? A gente tem que encostar aqui na parede aqui, ó. E ver se libera mais um, entendeu? Quando eu não trouxe uma pérola? Pô, acho que seria inteligente. Pô, mundo. Toda coisa que a gente poderia fazer, que é inteligente, que aí não faz. Tu vai... Agora, tu quer terminar, faz coisas inteligentes. Agora tu vai querer usar. Agora tu vai querer usar. Sério, todo dia aí. Aí faz um monte de velho, assim, usar o cérebro. Agora eu tô usando. Lá, tipo, sei lá, uns 20 episódios finais a um. Galera, quero pensar. Pô, o bioma ali é vermelho. Não, 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 não. Ó, que beleza, maravilhoso. Que beleza. Que encostadinha você deu aqui no bioma. Cadê? Ih, não. Aqui, foi tudo bem. Vamos ver cá. Fui eu? Foi tudo. Tu encostou aqui, ó. Ali, ó. Então, aqui, ó. Aperta F3 aí. Easy, easy. Outro, easy. Salva de palmas. Easy. Esse aqui, eu acho que foi normal. Esse aqui, eu acho que ele gerou sozinho. Porque Sub Space Bubble... Não, não, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. O Sub Space Bubble, galera. Fui eu que fiz. Ele é um... Ele é um time que consegue quando você anda no jogo, entendeu? Quando você anda pela borda. Eita. Ai. Foi mal. Ah, aqui também. A gente tinha conseguido aqui também. Nossa, a gente conseguiria aqui também. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Não, aqui é outro? Mas esse bloco... Não, esse aqui aí não botou, pô. Ainda deu isso. Não. Aperta F3, mulher. Aperta F3. Bota isso também, né? Vou apertar. Tá só aqui também, né? Não vou. Inimiga. Eu, hein? Que fácil, gente. Tô chocada, passada. É, aquela triste pessoa que a gente vinha aqui, eu encostava no pé da parede. Ele pegou aí e voltava triste. Eita, que delícia. A gente pegou todo mundo nela. Porém... Ahn, fala pra mim. Conta tudo e volta na via. Conta pra mim. Tem... E volta na via, gente? Volta na via. É toda via, né? Você é toda via. Volta na via. Conta tudo e tem toda via. Saquei um baú num bastião ruínas. Bastião ruínas? Ele fala assim mesmo? Saquei um baú num bastião em ruínas. Num bastião em ruínas. A gente já foi lá, já abriu um baú. A gente foi lá, abriu três baús. Ah! Foi o Enderman que botou o bloco. Acabei de... O Enderman bota o bloco agora. Não? Não bota não, fofinho? Eu acho que ele rouba, não? Ele bota os blocos no chão que ele pega. Sério? É? Eu não tinha esse conhecimento, não. Eu pensava que ele só roubava o bloco. Ih, eu sendo irônica com você. Não sabia que você não possuía esse conhecimento. É, amiga. A gente vai aprender todo dia aí, né? Coisa nova, né? Hã? É, eu tomei aqui, né? Vai, vai. Pergunta, galera. Pergunta que não vamos julgar, não. Pode perguntar. Tem problema não perguntar! Você tava na frente. Você tava no caminho. Cadê você? Morrendo, afogado na lava. Meu irmão, se eu perei minha armadura, eu vou ficar muito triste. Ah, eu consigo viver com você triste. É. Dá pra viver, não dá? Eita, mas eu não tenho nada a ver agora. E aí, como é que tá aqui? Tá aqui na ponte. A ponte? Quer vir? Tô vendo que você encontra aqui um baú. Ai! O que que tem fogo aqui? A gente nunca vê aqui. Não, tem ar que ele vai liberando, né? Opa, não. Aqui ele já veio. Tô indo as bolas. Olha, tem que andar todos os lados, João. Legal, galera. É um case que a gente pensa. Liberamos o baixão inteiro. Eita, mas daí forçou uma ré de carro. Interso. Liberamos ele inteiro. E aí? E não tem nada de baú. Não, tem baú que a gente, um dia chegou aqui e falou, ó, ali. Não, mas acho que todas as vezes que a gente fez isso, a gente voltou e pegou o baú. Nunca teve um que a gente deixou pra trás. A gente é muito... João, a gente é muito, tipo... Quero, 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 quero. Você acha que a gente tem que deixar um baú pra trás? Ah, pode acontecer. Por que não? Sim. E aí? Procura um baú aí, mano. Rapaz, tu tá procurando ou tu tá pulando de um lado pro outro? Eu tô procurando, na moral. Vim até olhar aqui do meio se contava isso aqui. Porque realmente meio que não contou quando a gente... Opa, isso aqui. Não, isso aqui já pegou. Rapaz, tamo lascado. Ele pegou o baú aí, machão. Acho que esse aqui a gente já pegou também. Abre tudo aí. Na verdade, fala o seguinte. Se tiver um baú, tu quebra ele. Quebrar. Sim, porque daí ele não vai olhar o baú e falar, ah, falta aquele. Aí vai lá olhar, é um baú que tem 30 índices da gente. Esse aqui tinha um pack de pedra. Com certeza não foi a gente que gostou. Acho que gerou. Gerou. É, não, não foi a gente que gostou. Gerou, gerou. Deixa eu tratar desse do meio aqui e quebrar tudo aqui. Boa nada. Moto. A moto? Que moto? Tá ligando aí? Não capita não, amiga. Seu microfone é caro. Eita! Rapaz, tem baú aqui não, Jean. Não tem, não tem. Não. Então tudo bem. Segundo a minha análise... Isso é a análise legal, né? Não é muito profunda. Não, como assim? Ok. Não é uma análise bem profunda. Você que analisa tudo. Não tem. Eu não sei como ele vai fazer esse bastião, galera. Tá aí. Ah, entendi. Por que não pegou, amor? Por que não? Porque na verdade aqui não... Ah, não. Tu não fez isso comigo. Já sei. Já sabe o quê? Tu não vai conseguir abrir, Vi. Já volto. Não vai conseguir abrir. Ai, que tristeza, mano. Rapaz... Não dá pra abrir. Não. Bate em mim por quê? Você que passou na frente da minha picadinha. Ah, a culpa é de mim agora. Da vítima. É. Sim, é sua culpa, Sim. Tô com a cabeça aqui inchada e tô levando de... Tô levando uma reclamação. Por que que você me cifra aqui? Ah, você ficou na ponta da minha espada? Ah, de novo. Ó, 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 ó. Já, a gente vai ter que fazer um ativement. Pra poder liberar esse ativement. Será? Ó, que loucura, né? Eu achei outro bastião. Eu não sabia que ia ter... É, então. A minha teoria é que, tipo, a gente... Aquele bastião foi construído pelo criador do mapa, tá ligado? Aí, faria assim. Agora não faz. Não faz. Não. Então não foi. Ah, tem até um caminho aqui embaixo. Eu vou aqui embaixo pra dar uma olhada. Olha só, João. Não tem cinquete que eu peguei. Eu errei. Achou? Isso é incrível. Não. A gente vai ter que fazer um ativement, senão não vai conseguir. Tudo bem, tudo bem. Se eu pensar assim rápido, um fácil. Vai, você consegue. Tu que é profissional dos ativement, você consegue. Não, eu sou, sou. Eu sou. É, você é. Eu, eu, eu. E tu aqui? Você é, tipo, vai inventar, tipo, ah, vamos pescar que vai dar pra pegar tal coisa. É, tipo, eu mesmo. Consegue, vai. O mais fácil que tem aqui não é fácil. Qual que é? Não tem mais fácil. É no trovão. Você tá o brilho com tridente e com raio. Ah, até dá, vai. Não dá, não? É, vamos botar pra casa e sofrer. Tava chovendo que só lá em casa. É, parou agora. Seguinte, galera. Tamo aqui com o tridente. E eu tenho que encontrar ele com o channeling. Que é o encantamento de... Tem aqui, né? Tem que gerar. Tem que gerar. Vou pegar o azul ali. A gente consegue, meu amigo. Quando que a gente nunca conseguiu fazer alguma coisa? Durabilidade, correnteza. Correnteza é o quê? Correnteza, que não é channeling, que não é o que a gente quer. Correnteza é o quê? Correnteza. Ah, sei que eu tô entendendo. O que é correnteza, mano? O meu já tá em português! Me dá aí pra ver. Tá em inglês teu? Não ia tá sempre em inglês. Repted. Ah! É do negócio do rebolo, rebolo! Aqui, na tua frente. Ah, é verdade. É, eu vi um raio! Tá. Tá a cabeça nele lá. Ô, Zé, porque a gente precisa do raio, Bess. Eu sei. Condutividade. Fica aí, faz o vá. Cadê? Tá contigo. Channeling! Obrigado, obrigado. Não, porque ele é gasto num hit. Ele volta? Não. Ah, eu pensei que era aquele que ia voltar. É, agora cadê ele? Agora cadê ele? Piranha! Cadê ele? Aqui, ó! É muito grande, velho. Meu Deus! Vou pegar ele com a flecha. Ô, Zé! Pensei que ele vai. Será que desce? Vai ser legal, né? Sai pra fazer minha ponte? Então, tanto faz. Não, faz aí. Faz aí. Tá, peraí. A gente tem que aproveitar a chuva, né? Não pode deixar a chuva passar. Como é que pega ele? Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Peguei! É, poderia provisar. Só o meu channel ali. Eu tô zoando. Eu tô zoando. Tá só com o breaking. Não, mu. Quer enganar o mentiroso? Manda aí. Jô! Mu, quer enganar o mentiroso. Tu não mandou ainda porque eu sei que tá mentindo. Mu, 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 vai. Tu não vai enganar o mentiroso, mu. Vai, dá logo aí. Tá. Ai, olha o channel aqui na minha cara dela, aqui, ó. Tá trancadinho. Eu não, eu não sei que... Quanto encantamento sai que joga? Aham. Vai cair isso pra tua testa. Ai, pegou já, já foi. É, porque tava com o para-reque, né? Ai. Pega essa merda. Pronto. Tem que gastar no village. Vai, esse aqui, ó. Esse aqui dormindo. Caraca, mas peraí, pô. Peraí, eu pensei... Vai, esse aqui, ó. Eu tava pensando, galera... Vai, esse aqui! Esse aqui qual? Ele, o careca! Vai pegar os três, pô! O careca aqui, vai! Vai cortar meu mano! É que você avisou. Quem diria, né, mano? Quem diria? Tem corda aí, uma. Nasceu gato isso aqui. Já tá todo mundo lascado. Vou ter que matar essas bruxas. Daniel morreu, viu? Que legal, hein, Mara Luísa? Que legal. Gente, o Daniel morreu. Que legal. Não dura, cara. Não dura, não dura. Tem um gato aqui. Bom. Rapaziada, aconteceu uma parada. Bom. Esse poison infinito. Aconteceu uma parada aqui. Qual a parada? Rapaz. Vamos chamar de seleção natural, ok? Dica qual foi a parada, meu amigo. Seleção natural. É uma coisa que acontece. O que acontece? A criatura mais forte se alimenta da mais fraca. E aquele negócio, sabe aquele ciclo da vida? Não é bem assim, não. É, não. Mas tem um animal que se alimenta do outro. Seleção natural. E aí vamos selecionando. O que é, meu bom? O que aconteceu? O gato mata os coelhos. Doido pro Nether. Ô, João. Não, foi o gato. Vou botar com o proibir agora. Não acredito no negócio dele. É, triste, mas foi, né? Não sei o que, né? A gente espera, né? Mas acontece, né? Agora tu vai ter que vir aqui no Nether ajudar teu filho, porque aí eu tô perdido aqui. Tô indo, triste. Tô indo bem triste, mas tô indo. É, né? A vida, né? O gato aí, né? Vamos procurar o zinho do baú. Vai que isso anima a gente, né? Vai que a gente vai falar, ó, quinta legal. Tô feliz com isso. Ah, eu sei que você não tá nem aí. Ah, eu tô... Errou. Tá bem abalado, né? Sinceramente, eu tô... Tá em prantos. Nossa! Eu mal consigo falar. Nossa, você é terrível. Eu? Você. Entendi, entendi. Mas você vai falar as coisas assim. Sim. 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 Pois é. E tu? Pra que tu trabalhei aí e achar o... O negócio que eu tenho achado, que eu não achei mais. E o teu trabalho de achar? Não, é... Tá contigo, porque, tipo, tu que achou, tá ligado? Mas você já achou o primeiro? Como assim o primeiro? Porque eu achei o segundo. Achou o primeiro? Não, é só achar um, não? Pois é, você achou um? Não, eu tô esperando você que você já achou um. Não, mas eu tô esperando você. Eu quero que você ache. Ah, não, mas querendo é poder, né? É o que eu diga pra você. Ela nem sabe por que ela tá falando isso. Ok, rapaziada, o baú tá aqui. Quer ver se eu tiver pra abrir? Liberou a tinta. Você pegou a coisa da indivídua? Eu tô roubando, estou secando esse baú aqui. É... Não tem nada, não tem nada. Está bugado! Está bugado. Ah, deve ter outro baú, peraí. Tem mais, não. Acho que pra cima. Tenta ir pra cima. Não tem? Ai! Sabia que tem lava no Nether. Mentira. É. É, update aí, né? Eita, morri. Não cai naquele buraco, não, galera. Não cai naquele buraco, não. Só aí... Tem pig no Nether também. Tem, tem. E eles batem, viu? Batem e são bravos, tá? Caramba. Mas, amigos, eu vou deixar o ver por aqui. Espero que tenham gostado. A gente não vai achar o baú do Nether. Uai, mas e o Atom? Não pegou! Não pegou! Tá bugado! Tá bugado! Não tem o que fazer. Eu não aceito. Ó. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Bye!